A Amazônia A Amazônia compreende uma vasta área de 7 milhões de quilômetros quadrados, abrangendo nove países da América do Sul. Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. A região tem uma relevância que vai além de suas fronteiras. Ela é essencial para o equilíbrio global do clima e tem influência direta no regime de chuvas em toda a América Latina. No entanto, a Amazônia está sob pressão. Estradas hidrelétricas, minas, poços de petróleo e abertura de novas frentes agrícolas contribuem para a devastação da floresta, com impactos sociais e econômicos sobre a população local. A plataforma InfoAmazônia é pioneira ao mostrar através de mapas digitais a dinâmica de transformação da Amazônia. Ela é a única a reunir em um só espaço dados atualizados sobre desmatamento nos nove países amazônicos. O InfoAmazônia é um projeto do ECO, em parceria com uma ONG norte-americana chamada Internews, com o apoio do Centro Internacional de Jornalistas e da Rede de Conhecimento sobre Clima e Desenvolvimento. A ideia de criar o InfoAmazônia surgiu em 2008, quando no ECO a gente começou a fazer uma cobertura sobre as queimadas no Brasil utilizando mapas interativos. Então a gente usava os dados gerados pelos satélites, misturava com reportagens sobre queimadas e começou a ter essa visão de que era uma boa maneira de contar uma história utilizando dados e reportagens combinadas. O InfoAmazônia possui ainda bases de dados com séries históricas que são mescladas e análises junto a narrativas jornalísticas de parceiros de mídia, blogs e meios de comunicação de todo o mundo. Aqui na Agência Pública a gente usou o InfoAmazônia para um projeto que foi muito legal no começo do ano. A gente fez junto com o Diário do Pará uma série sobre mulheres ameaçadas no Pará, 10 histórias separadas e todas elas a gente usou o InfoAmazônia para georreferenciar da localidade exata de onde estão aquelas mulheres. E aí a gente conseguiu com o InfoAmazônia fazer um cruzamento com a base de dados de desmatamento e é muito interessante, você consegue provar ali na hora que há uma relação entre o desmatamento e a violência, a violência principalmente relacionada aos conflitos de terra. Disponível em português, inglês e espanhol, os mapas podem ser customizados e incorporados em outros sites e blogs. O InfoAmazônia nos permite acrescentar precisão e aumentar a facilidade de compreensão da matéria. Por exemplo, nós fizemos uma matéria sobre produção agrícola que mostrava que boa parte das colheitas do Brasil vai para produzir ração animal. Nós acrescentamos na matéria um mapa que mostrava a distribuição de gado do Brasil. A matéria ficou mais interessante por causa disso. O InfoAmazônia nos permite também descobrir novos temas de reportagem. A camada de desmatamento pode ajudar a notar uma nova região problemática. E uma vez que a gente descobre que o desmatamento aumentou em um determinado lugar, a gente pode destacar um repórter para investigar a fundo o que está acontecendo. Em um ano e meio de operação, o InfoAmazônia já recebeu mais de 90 mil acessos e 150 mil cliques. A maior parte do público é formada por brasileiros, seguida por americanos e britânicos. Usuários da Colômbia e Peru, importantes países amazônicos, constam na lista dos maiores acessos. Terrai começou seu trabalho com a iniciativa InfoAmazônia, vendo oportunidade em que não somente se transmitiu a informação à comunidade científica, mas também a comunidade em geral. Então, neste motivo, nasceu a colaboração com InfoAmazônia, em que nós disponibilizamos os dados para que a gente possa visualizar, em busca de chegar mais além da comunidade científica, em que se quer transmitir o que está acontecendo na região. E estão em caminho mais projetos com eles, já que vemos que as ferramentas de visualização que eles têm, são muito útil para também criar outras iniciativas relacionadas com impactos em recursos naturales. Manga Bay covers a lot of issues around forests and conservation. Localmente, mas nós fazemos um monte na Amazon. E então, nós usamos InfoAmazônia como plataforma de visualização. Então, se faz um artigo sobre a minagem na Amazon, nós vamos enviar uma mapa de InfoAmazônia. E é uma ótima ferramenta para as pessoas que possam ver onde a minagem está realmente acontecendo. O InfoAmazônia quer ser um instrumento de cidadania, onde jornalistas, pesquisadores, organizações não-governamentais e o público engajado compartilhem dados e narrativas abertas e gratuitas para download. A gente espera que o InfoAmazônia continue servindo como uma ferramenta de vigilância sobre as pressões e as ameaças na Amazônia e possa influenciar políticas públicas benéficas para as pessoas que vivem naquela região e para a Amazônia e para a biodiversidade como um todo. Ao distribuir mapas e dados, acreditamos estimular a elaboração de novas histórias, projetos e reportagens e assim ampliar o conhecimento sobre os problemas da região e promoção do desenvolvimento sustentável. Amazônia e Amazônia e Amazônia e Amazônia Amazônia e Amazônia e Amazônia e Amazônia Obrigado.